Eu só desejo a ele que ele seja feliz, se ele chega a ser jogador ou não, ele que vai decidir, eu quero a felicidade dele, se ele for médico, jogador de vôlei, basquete, se não for nada disso, eu quero ver ele feliz, não bota pressão. Ele joga futebol, ele joga na escolinha do Barcelona no Brasil, foi uma escolha simultânea junto com a mãe dele, e ela gostou também do nome, eu gostei muito mais, eu sou filho de João e pai de João, então ficou perfeito. Ele estava com o meu pai, que ele foi quebrou e ela estava com a mãe dele, eu gostei, eu gostei, eu gostei, ele gostei do nome, ele gostei do nome, ele gostei do nome, ele gostei do nome do nome do nome.